Está a gravar? Está a gravar, Bruno? Quando quiser. O que queres? O que é que é isso? O que é que é isso? Olha lá. Não faças isso! Nunca pensei que eu fosse capaz. Nunca pensei que eu fosse capaz. Vou pegar a segunda a segunda a segunda a segunda a segunda a segunda .